Eu sou o Ara Pataxó e pertenço ao povo, a nação indígena Pataxó. Sou de Porto Seguro, na Bahia, da aldeia de Coroa Vermelha e tenho 24 anos. O povo Pataxó, nós estamos situados nos trânsitos da Bahia, que fica na cidade de Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro e Prado. E também tem uma boa parte que está em Minas Gerais, no centro-oeste de Minas Gerais. E hoje nós somos mais de 15 mil Pataxós, dentro desses dois estados. Hoje nós vivemos da agricultura, vivemos do artesanato, que é muito forte, o ecoturismo também e também da pesca. A língua Pataxó, ela se chama Pachohan, que significa linguagem de um povo guerreiro. Meu povo fez esse resgate cultural faz mais ou menos 20 anos, ainda é muito recente essa língua, e ela está sendo construída ainda. Foi um projeto que os linguísticos pataxós fizeram em parceria com pesquisadores. E houve esse resgate também, em parceria com o povo machacali, que pertence ao mesmo tronco linguístico pataxó. E hoje nós estamos ainda em um processo de revitalização. Então está sendo muita coisa catalogada, pesquisada ainda, e essa gramagem que está sendo construída. O povo pataxó, ele foi um dos primeiros povos a serem contactados pelos portugueses. Então, por exemplo, a língua pataxó, ela ficou muito tempo, ela não desapareceu. Ela ficou adormecida por muito tempo, por causa dessa pressão colonial, que foi imposta, né, que ainda acaba sendo imposta, né, durante esses 518 anos de pós-colonização. E, apesar de tudo isso, o meu povo ainda faz rituais, né, tem sete rituais, né, ainda que são praticados. A festa das águas, o batismo, o casamento, que é praticado também numa reserva indígena na Jaqueira, chamada Araguaquiçã, que também é uma conquista, também, de retomada dessa reserva indígena, que fica em Porto Seguro. E tem o ritual da lua, o ritual da colheita também, e também os rituais, né, que são o auê-heruê, que é a nossa dança, né, o ritual sagrado. E essa língua, ela é praticada também, está contida nas músicas, né, pataxó. E o artesanato também é muito presente, né, onde, por exemplo, um turista, né, que vai lá em Porto Seguro, ele chega em uma aldeia, ele vai ver o artesanato, né, e vai ver a diversidade que é feita desse artesanato, os materiais que são utilizados, né. Vai desde semente até madeira, até palha, por exemplo. É bem rico, né, o artesanato pataxó. Então, ingressei aqui em 2014, cursando gerontologia, aí eu não me identifiquei com o curso, aí eu mudei de curso. Hoje eu faço Biblioteconomia e Ciência da Informação. Estou no terceiro ano de curso. Eu me identifiquei dentro desse curso porque eu vejo a possibilidade do profissional, né, disseminar essa informação, né, ainda mais para mim. Por exemplo, eu sou o pataxó e eu vejo, né, a possibilidade de coisas que eu posso fazer, que eu posso atuar dentro da área indígena, como também da área não indígena também, né. E eu gosto muito porque eu posso utilizar desse recurso como uma arma, né. Por exemplo, nos direitos indígenas, eu posso ficar, disseminar o conhecimento, utilizar dessas tecnologias para ajudar o meu povo. Eu tive algumas dificuldades em adaptação. Eu acredito que a salada da família também, né, me fez ainda ter que me adaptar com esse sentimento, me lidar com esse sentimento ainda, mas acho que o mais forte também foi a adaptação à linguagem acadêmica, né, que é bem difícil, assim. Eu venho de uma escola de ensino fundamental, ensino médio, que é igual a qualquer outro, né, ensino público. Eu também fiz, estudei em escola indígena também, mas ainda é bem parecido. A diferença é que nós, dentro da escola indígena, nós aprendemos a linguagem, né, a língua patxoham, que é aplicada, e aprendemos a cultura também dentro da escola indígena, né. Quando eu cheguei aqui na universidade, a interação com outros povos me fez abrir, assim, olhar para minhas próprias origens, né. Quando eu estava na aldeia, eu praticava muitas coisas, por exemplo. Aí, quando eu vi que o outro parente falava a sua língua, ou fazia uma demonstração cultural, isso me despertou muito, assim, o olhar para as minhas próprias origens, retomar, conhecer a cultura, absorver, e me fez também, assim, me fortalecer ainda mais a minha identidade, né, como indígena, como pataxó. E também, é, eu fui começando a participar dos movimentos indígenas, e isso foi fortalecendo, né, a minha adaptação e também o meu pertencimento ao meu povo também. Aqui eu faço parte do movimento indígena, que é o CCI, Centro de Culturas Indígenas. Também, às vezes, eu vou ajudar lá na rádio, divulgando as culturas indígenas e a cultura do meu povo. E também, alguns movimentos da própria universidade mesmo, né, movimento estudantil, que vai garantindo a permanência do estudante, né, indígena, e também dos outros parentes também. Legenda Adriana Zanotto